E aí ninjas, antes de tudo, chama a intro Hoje, antes de começar a lista, como vocês puderem ver no título do vídeo Eu quero falar de dois lugares que eu particularmente gosto muito O primeiro lugar é uma loja chamada Quase Famosos Que é uma loja que vende umas coisas de filme, de música, de séries É bem legal, tem umas coisas que eu comprei lá aqui Como essas coisas lá de copos dos filmes do Tarantino O vídeo que eu vi Você também pode comprar umas camisetas Essa aqui eu não comprei lá, mas comprei algumas lá Umas almofadas como essa Essa E essa E o endereço é esse aí O segundo lugar É um café que eu tenho ido praticamente todo dia Eu já sou um cliente de lá O nome é Sugarink O endereço é esse Lá é muito bom mesmo Eu gosto muito de lá Você tem um ótimo atendimento O lugar é muito bonito E o que eu recomendo comer lá é o Omelete Lu Ou se tiver como fome é um Croc Moncier E beber um café V60 Que é o que eu bebo toda vez que eu vou lá É muito bom mesmo Mas agora vamos para o vídeo Hoje nós vamos ter mais um top Na verdade vai ser mais um top De tipo, toda uma coisa de top É tipo um sub-gênia dos meus tops Que é o top melhores diretores parte 4 Aí já teve a parte 1 A parte 2 A parte 3 E agora a gente está tendo a 4 Esse daqui vai ter mais pessoas Que fazem filme de suspense e terror Que eu achei legal fazer Que eram um dos diretores Que eu sou bem fã Então eu quero primeiro de tudo Falar para se você ver até o final do vídeo E ver os outros vídeos Se não tiver algum diretor que você goste E conheça Deixe aqui no comentário Que daí a gente vê ele para a próxima lista Tá bom Então sem enrolação Vamos para o quinto lugar da lista O quinto lugar da lista Vai para M. Night Shyamalan Poucas pessoas conhecem ele por nome Ou até mesmo Tipo, pela foto dele Na verdade ele é um diretor indiano Com o nome verdadeiro Deixa eu ver aqui Que é bem estranho É Manoj Neliato Shyamalan Só que ele pegou M. Night Shyamalan Como nome artístico Ele é um diretor Que basicamente Praticamente todos os filmes dele Tem uma reviravolta no final Esse aí é o diretor Dos filmes como O Ser Sentido A Visita A Visita Sinais Corpo Fechado Eu adoro Todos os tipos de filmes Especialmente A Visita e o Ser Sentido Que eu acho que são os que eu mais gosto A Visita é um filme do ano passado Se eu não me engano Sim, de 2015 E é sensacional É muito bom E tem uma reviravolta Bem legal no final E o Ser Sentido Todo mundo conhece Nem precisa apresentar Agora vamos para o quarto lugar Que é Sam Raimi Sam Raimi já é um diretor Mais famoso Assim do que o Eminem É Manoj Por nome E também Filmes bastante famosos É um diretor Que eu gosto muito Que ele começou assim Ele mais ou menos Que foi moldando Aquele terror B Aquele terror ruimzinho Que ele vem nos filmes Desse gênero Que é um dos meus favoritos Que é uma noite É uma noite alucinante A morte do demônio O primeiro E uma noite alucinante Dois E o terceiro filme Que é Arm of Darkness Que seria mais ou menos O Exército da Escuridão Eu não sei como ficou muito bem A tradução aqui no Brasil Mas esses três São tipo Por mim Os melhores Terrores Já feitos Assim Com certeza O melhor filme De terror B Só perdeu Eu acho que Para o Massacre Dessa relétrica Que eu não sei se ele conta mais Como um filme de terror B Ou como um filme de pouca produção Que teve realmente Uma baixa produção Só que isso não torna ele Um filme de terror B Só que eu considero Um filme de terror B Mas voltando a falar Uma noite do demônio Uma noite É uma noite alucinante A morte do demônio É uma franquia de filmes Com três filmes De um remake Que eu gostei bastante E agora tem uma série Com o cara que faz o Ash O original Que é bem legal Outros filmes deles Vocês devem conhecer Como Homem-Aranha Original Do Tobey Maguire Oz O grande e poderoso Se eu não me engano O nome Que é um novo filme Novo de 2013 Do universo do Mágico Joss E Arrasta-me para o Inferno Que também é um filme de terror De 2009 Que fez Um sucesso Para os fãs do gênero Tá bom Agora vamos para o terceiro lugar Da lista Rob Zombie O Rob Zombie Ele é um roqueiro Que em 2013 Ele resolveu Começar a fazer uns filmes Só que os filmes dele São filmes de terror Só que são filmes de terror Assim Que não são normais Assim São filmes muito loucos Assim Com personagens Muito Diferentes Assim Muito loucos Insanos Assim Também o filme inteiro É mais pesado Tem uma trilha sonora ótima Que como ele é roqueiro Geralmente é ele que faz Que até mesmo A Casa dos Mil Corpuses Que é o filme Que eu mais gostei dele Ele faz a música principal Do filme Que é A música House of Thousand Corpses Que eu acho Que é uma das músicas Que eu estou mais ouvindo Hoje em dia Que eu gosto ele Tanto como diretor Quanto roqueiro Porque ele Ele faz umas músicas Muito boas Os filmes Ele fez A Casa Ele fez poucos filmes Assim Na carreira Fez uns Mais desconhecidos Mas como diretor Sem contar Um mais desconhecido Que a arte de animação Ele fez A Casa dos Mil Corpos Rejeitados pelo Diabo Que é a sequência Da Casa dos Mil Corpos Halloween 1 e 2 O remake Senhoras de Salem Também ele fez Basicamente ele fez Só isso mesmo E era pra ele lançar O filme chamado 31 Que eu estava Muito ansiosa Pra ver Era pra lançar Este ano Só que Infelizmente Só lançou Na Rússia Que eles ainda Estão com receio De lançar Em outros países Porque o filme Foi considerado Realmente pesado Assim Eu estou muito ansiosa Pra ver esse filme Que eu Eu quis ver Desde que falaram Que anunciaram ele Que o trailer Está bem legal E eu gosto Desse tipo de filme Que também É um dos diretores Que eu estou gostando Bastante Então eu quero ver Mas então Agora vamos para O segundo lugar Que vai para Os irmãos Coen Joe Joe e Ethan Coen São dois irmãos Que eles fazem Uns filmes Que eu basicamente Adoro Assim Eu acho Sensacional Eles fazem São o segundo lugar Vai para os dois Para os dois Que os dois Eles fazem roteiro Juntos Eles dirigem Juntos Eles fazem tudo Juntos Eu acho Que eles São um dos diretores Que tem as carreiras Mais limpas Com menos manchas Assim na carreira Que eu acho Um dos vilões Um dos vilões Que mais me marcou Assim De todos os filmes Ele também fez Ele também fez Fargo O Fargo Uma comédia de erros É alguma assim Alguma coisa assim Um subtítulo E também fez o novo High Caesar E Bravoria em Dom Comentar um remake É praticamente só isso Ele fez outros filmes Famosos também Só que não tão famosos Quantos esses Agora em primeiro lugar Nós temos Tobey Hooper Tobey Hooper Ele não é muito famoso Tipo em si Poucas pessoas conhecem Ele pelo nome Mas todo mundo conhece Pelo menos uma obra dele Muita gente acha Que o Steven Spielberg Dirigiu o Poltergeist Antigo Mas na verdade Ele produziu Quem dirigiu esse filme Foi Tobey Hooper O que eu acho Um dos diretores Mais sensacionais Do terror Ele praticamente Criou o Slasher Com esse filme aqui O Massacre da Serra Elétrica O mais legal Foi nesse filme Que ele começou Ele tipo Ele não era diretor Assim ainda Ele queria começar a carreira Daí ele investiu Todo o seu lucro Chamou tipo Uns amigos dele Para gravar E ele gravou Um filme que entrou Para a história Que é o Massacre da Serra Elétrica Original Daí ele Ganhou Daí ele virou Um fenômeno Assim O Tobey Hooper Que ele criou Praticamente Um gênero O Slasher Movie E foi tudo Tipo Bancado com ele Ele que dirigiu Foi uma história É uma história muito boa Pesquisei Sobre a história Do filme Do Massacre da Serra Elétrica Que eles tiveram Vários problemas Para fazer Também Outros filmes dele É Rede para Entrar Pague para Sair Que é um filme Bem legal Assim É um slasher Também Só que é Meio estranho Assim Tem uns personagens Meio estranhos E um filme Que eu gosto Muito Que é Os Vampiros De Salem Que começou Como um seriado E daí Virou um filme De três horas Aqui no Brasil Ficou como Deixa eu ver aqui A Mansão Martins Só que eu não gosto Dessa tradução Por causa Que Esse Esse filme Foi baseado No livro De Stephen King Que quem acompanha o canal Sabe que eu amo Stephen King Chamado Salenca Que ficou Os Vampiros De Salem Alguma coisa assim Daí Eu comprei o filme Já assisti Adorei Eu botei Até que eu tenho Um caderninho Que eu anoto Os meus filmes Eu botei Como os Vampiros De Salem Eu não vou Eu não vou Botar a mão Sou Martins E agora Eu ganhei um livro Eu estou bem ansioso Para ler Que É tipo Um dos diretores Que eu mais gosto Trabalhando Sobre um livro Do meu escritor favorito Então é muito legal Mesmo Então Acho que isso foi tudo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E tchau do Ninja E aí E aí Amém.